E aí pessoal, vamos a mais um vídeo no canal. Hoje eu vou trazer três jogos gratuitos para você poder estar jogando aí. Então fica comigo após a vinheta e confira. Eu sou o Rodrigo e você está no canal RB Games. Eu vou trazer os dois jogos que estão gratuitos pela Epic Games até quinta-feira da semana que vem. O Defense Grid, esse primeiro joguinho aqui, ele não funcionou aqui nem com a NVIDIA e nem com a Intel Graphics HD. Então esse jogo eu não consegui fazê-lo rodar. O Verdun, ele está funcionando, porém na NVIDIA ele fica com desempenho muito precário. Na casa de 15 FPS, o frame time lá em 90, então sem condições de jogar esse jogo na Intel Graphics HD. A minha é a 630, lá no Linux Mint e eu não consegui jogá-lo. O desempenho fica muito precário. Então eu vou aqui, esse Verdun, ele é 8 GB. Você baixa 5, depois de instalado ele fica com 8 GB. E aí eu vou dar play nele aqui. A minha Epic Games não mudou nada do vídeo da semana passada, é a mesma coisa. Eu vou dar um player nele aqui. Ele é online, só tem para jogar online. E vocês viram que ele abre sem problema nenhum. Lá no Linux Mint com a Intel Graphics HD, ele abre também. Mas como eu falei, o desempenho é muito precário. Bom, eu vou mostrar as opções gráficas aqui, rapidinho. Ele está a 1080 e eu deixei tudo no médio aqui. Anti-aliase desligado, desfoque de movimento desligado. E jogar aqui, você tem várias opções. Eu vou entrar no primeiro aqui. Vou selecionar aqui. Vou entrar aqui como sargento mesmo. É um joguinho bem bacana aí, para você poder estar jogando online. Se você estiver pensando em adquirir algum produto, você pode estar dando uma passada na Amazon.com E estar acessando pelo link do canal, que você vai estar nos ajudando, caso você faça alguma compra, acessando o link do canal. Bom, o controle ele funciona, tá? Acho que é melhor jogar no mouse. Vocês estão vendo aí, ele está na casa de 40 FPS. Porra, só vim com uma pistolinha. Morri. Bom, pessoal, então o jogo está funcionando, eu vou sair aqui. Bom, vocês viram que o jogo está funcionando. Eu peguei o sargento, o sargento só tem uma pistola. Complicado. Mas, enfim, o jogo funciona aí, perfeitamente. Sem eu estar capturando a tela aqui, eu consegui uns 55, 60 FPS, mais ou menos. O Defense Grid, eu não consegui fazê-lo rodar. Em nenhuma das placas de vídeo aí. Eu vou sair aqui. O Prime Game da Amazon.com, para quem tem assinatura aí da Amazon, que sai num preço bem bacana. Ela está dando o Battlefield 1. Esse Battlefield 1, ele sai pelo preço de R$ 59,00. Então, se você assinar a Amazon Prime Game, o jogo vai sair por R$ 9,90 para você. Então, eu acho uma boa. E você também, caso você ainda não tenha feito, você tem um mês de teste grátis. E aí, você resgata o jogo. Ele vai mostrar um serial. Não adianta você pegar esse serial, porque ele já foi resgatado, tá? E aí, você vai lá na Origin e faz o resgate. Tem um vídeo no canal que eu mostro como eu instalei a minha Origin aqui. Eu vou deixar ele passando no card, para você poder estar conferindo. É a mesma coisa. Eu não fiz alteração nenhuma, tá? Nessa Origin aqui. Inclusive, eu uso o Proton 6.3 nela. Eu acho que lá no vídeo da Origin, eu coloquei isso aqui para quem tem placa NVIDIA. Você tem que pôr essa configuração aqui. E você, para o Battlefield 1, você vai ter que fazer uma outra configuração também. Você vai clicar aqui, com o botão direito, Browse Files. Ele vai abrir o gerenciador de arquivos. Você vai entrar em Drive C, Program File X86, Origin Games. E você vai entrar na pasta do Battlefield 1. Você vai ter que criar este arquivo aqui, de texto, com o nome dxvk.conf. E dentro dele, você vai colocar este comando aqui. Eu vou deixar ele na descrição do vídeo, ok? Você vai colocar este comando desta forma. Lembrando que aqui, depois do D, você tem que dar um espaço igual espaço 10DE. Ok? Você vai fazer desta forma aqui. Eu vou deixar na descrição. É só você copiar e colar. E aí, você salva. Então, tem que ter este arquivo, dxvk.conf. Dentro da pasta do jogo, do Battlefield 1. A Origin já abriu aqui. Aqui no jogo, quando você clicar nele. Depois que você tiver baixado, que você for jogar. É só você vir em Configurações, Propriedades do jogo. E desmarca esta opção. Ela vai estar assim. Você desmarca ela. Dá um salvar. Vamos dar um jogar aí. Ele funciona super bem este jogo. Sem problema nenhum. Você apenas tem que fazer estas configurações aí. Ele mostra aqui para você jogar, mas ele ainda está rodando. Se você ver aqui, onde está meu dedo, ele está funcionando ainda. BF1.exe. Depois ele abre tela cheia. E se você já viu um vídeo, dois vídeos, três vídeos, quatro vídeos do canal e ainda não se inscreveu. O que você está esperando para se inscrever? Você já faz parte do canal. Então, é bem fácil, simples. É só você clicar aqui embaixo e estar se inscrevendo. Ativa o sininho para você não perder nenhuma notificação. E não esqueça de deixar o seu like. Eu vou vir aqui, ó. Battlefield 1. É em mais opções. Vídeo. Eu deixei desta forma aqui. É tela cheia. 1080. Eu deixei desta forma. E aqui em opções eu deixei tudo em médio, tá? Desliguei o anti-aliase. De próximo processamento. E o resto eu deixei tudo em médio. Para poder fazer o vídeo. Vou voltar aqui. Eu vou entrar no multiplayer aqui. Vou colocar aqui em servidores. Entrar nisso aqui mesmo. Entrar. O multiplayer online funciona também sem problema nenhum. A campanha também funciona. Eu vou entrar no multiplayer aqui. Bom. O controle, ele funciona também já. Faz tempo que eu não jogo isso aqui. Acho que eu joguei no Xbox One. Um bombo foi localizado. Nós pegamos o pombo. Bom. Ele está rodando aí na casa de 40 FPS. Deixa eu baixar aqui. Mas é por causa que eu estou capturando a tela. E aí eu tenho uma perca de FPS, ok? Eu consegui jogar ele sem estar capturando. Lá para os 70 FPS, tá? Depende muito do mapa também. Já morri. Os caras vêm por aqui, ó. Perdemos o pombo. Esse cara é meu amigo. Esse cara é meu amigo, pô. Esse cara é meu amigo, pô. Um bombo foi localizado. Um bombo foi localizado. Um bombo foi localizado. Nós pegamos o pombo. Pô. Vocês estão vendo que ele... Ele está funcionando super bem aí. Como eu falei. sem estar capturando a tela você consegue consegue melhores FPS aí aí vai uma granada pra eles ah, morri então vocês estão vendo aí que o jogo funciona super bem é tudo uma questão de você estar configurando como eu falei, eu consegui bons FPS sem estar capturando a tela se a gente colocar aqui em campanha só pra gente dar uma olhada rapidinho quanto que fica o FPS nossa, não sei o que é ali ah, é aqui eu nem comecei vou pular aqui vocês viram que a cutscene também funciona tudo perfeito bom, então aqui ele ficou um pouquinho melhor 50 FPS jumpa aí e aí e aí E aí pessoal então o jogo tá funcionando eu vou sair aqui ele também finaliza sem problema nenhum E aí eu vou sair aqui dele ele demora um pouco aqui mas ele finaliza e aí ele já finalizou sem problema nenhum você aqui da origem ela também finaliza lembrando que eu tô usando o Proton 6.3 traço 5 lembrando que para você jogar bater fio de qualquer um qualquer bater fio de que você for jogar você tem que pôr este comando aqui em system options e colocar um arquivo de texto dxvk.conf com este comando lá dentro na pasta raiz do jogo se você gostou desse vídeo se inscreva no canal ativo Sininho para você não perder nenhum conteúdo e não esqueça de deixar o seu like você também pode estar compartilhando esse vídeo com seus amigos nas suas redes sociais para você poder estar ajudando o canal a crescer eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo E aí